Fala aí galera, boa tarde a todos, beleza? Mais um vídeo para o canal aí, já é a versão 1-0-8, é para frente meu parceiro E vamos fazer um vídeo aí, respondendo a pergunta de mais um inscrito Dessa vez é uma pergunta pessoal, pessoal não, opinião própria O Caio Júnior me perguntou assim, Jefferson, o que você acha, é mais fácil pilotar uma moto ou dirigir um carro? Eu vou dar uma opinião própria minha aqui, sobre o que eu acho a respeito aí, certo? Se você estiver à procura de um site de peças e acessórios aí, num preço bom, um site completo O site certo é www.phmotos.com.br Lá você vai encontrar uma grande variedade aí de peças e acessórios para a sua moto E eu tenho certeza que vocês irão gostar muito Então vamos responder a pergunta aí do Caio Cara, eu acho muito mais fácil pilotar uma moto do que dirigir um carro Essa é uma opinião própria minha Tem gente que acha que o carro é mais fácil Mas eu acho que é mais fácil a moto Por que é mais fácil a moto? Eu acho mais fácil porque assim A posição do câmbio são somente duas Da moto A posição do câmbio e da moto são apenas duas posições Ou é para cima ou é para baixo Não tem erro, cara Agora já a posição do câmbio do carro São seis posições E eu acho muito mais fácil um, pilotar a moto Eu não tenho dificuldade nenhuma também Para estar dirigindo o carro Tanto que eu também trabalho no estacionamento Então eu estou constantemente aí Dirigindo, manobrando carros E eu também dirijo já desde os 12 anos de idade Eu comecei com o carro Moto faz pouco tempo Moto vai fazer dois anos apenas que eu ando de moto Que eu piloto moto Foi quando eu comprei a minha CG Então O carro já faz desde os 12 anos Que eu ando de carro Que eu já sei dirigir carro Mas Meu, a moto eu acho muito mais fácil Muito menos complicado Por mais que Que às vezes o carro fala Ah, você tem que ficar equilibrando Você tem que prestar atenção em tudo Não, mano Sei lá, eu acho muito mais fácil a moto O carro tem 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 suas vantagens Mas também suas desvantagens Já a moto Eu Eu acho bacana Eu não gostava de moto não Mas Depois que eu comecei a andar direto Eu comecei a aprender a gostar E hoje em dia Eu prefiro muito mais estar andando de moto Do que Andando de carro É Então É um dos motivos Eu falei aí Que é a posição do câmbio Da moto é pra cima e pra baixo Só Pra cima você joga mais marcha Pra baixo você reduz as marchas Já o carro não Só seis posições Né E Depende Tem carro que tem seis marchas Que no caso ele vai ter então Sete posições Com a ré Eu acho muito mais fácil Muito mais gostoso Também andar de moto Hoje em dia eu acho uma moto Né A moto você Você só tem que se preocupar Nem tanto Assim É lógico Pra quem tá começando O equilíbrio é essencial Né Você tem que só Apenas se preocupar com o equilíbrio E ter atenção Na Na pista Né Na rua No trânsito Porque Qualquer vacilo é fatal É Aqui Eu acho também As trocas de marcha É Embreagem Da moto Tudo muito mais fácil Do que Do carro O carro Tem Tem Cara Tem uma série de fatores Né A galera também tá pedindo Pra mim fazer aí Vídeos aí Ensinando Uns tutorial Passo a passo aí Ensinando a andar de carro Eu tô querendo fazer Já faz tempo Só que o que me quebra É meu tempo Eu trabalho 12 horas Todos os dias Malha e malha Eu tenho tempo pra Sei lá Pra ficar em casa Então aí No final de semana Tem minha namorada Tem meu filho Pra me dar atenção Tem um monte de coisa Pra fazer O tempo é curto demais Pra fazer Esses vídeos No final de semana Que eu tô de folga E De moto Fica mais fácil Porque Eu já Faço no dia a dia Né Eu já tenho que andar De moto Pra vir trabalhar No caminho do trampo Ida e volta Eu já vou Vou fazendo os vídeos Vou conversando com vocês Enfim Mas eu vou providenciar sim Vou fazer Tem que fazer Vai ficar legal O problema também É meus equipamentos Né Eu vou ter que gravar Com o celular Eu não tenho As câmeras preparadas Pra isso Pra gravar no carro Pra gravar na moto Só preciso dessa câmera Aqui no queixo Do capacete E já era Agora No carro Tem um monte de coisa Tem vários ângulos Para poder estar pegando Né E eu não manjo Editar vídeo ainda Eu não manjo mesmo Eu tô tentando aprender Eu baixei o Sony Vegas Lá Com a ajuda do Pedro Pedro do canal Bikers Bikes Extreme Um moleque muito bacana Manja muito aí De designers Muita coisa aí E aí eu Ele me ajudou Eu consegui baixar E craquear O Sony Vegas Só que eu tô tentando Aprender Assistir uns vídeos Mas não tem tempo Cara Não tem tempo Tá difícil Mas vai dar tudo certo Vai sim Vai sim Fé em Deus Anext Motinha boa também Essa Anext aí Ó Muito boa Todo mundo Todo mundo que tem Fala muito bem dela Moto forte Econômica Anda muito bem Tem uma velocidade final Impressionante Então Esse foi o vídeo de hoje Só dando uma opinião Mais ou menos É Eu acho muito mais fácil Andar de moto Do que de carro Bem mais fácil Carro Você tem Três retrovisores Pra tá olhando Você tem Muito mais espaço Ocupado Tem muito mais coisas Pra fazer dentro de um carro Do que em cima de uma moto Beleza? Tamo junto É isso mesmo Forte abraço Beijo no coração de todos E é nóis Tchau